A regra que estabelece os incentivos para a participação das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores individuais, dos agricultores familiares e sociedade de consumo nas compras públicas já está em vigor. O setor passou a ter prioridade nas aquisições realizadas pelos órgãos do Sistema de Serviços Gerais, que é administrado pelo Ministério do Planejamento. De acordo com dados do SEBRAE, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 27% do produto interno bruto e 52% do total de empregos com carteira assinada no país. De Brasília, Leandro Alarcon.